Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre lhe estende as fortes mãos Sei que as muralhas do temor Hão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Escuta Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Nem ninguém Que consiga separar Um cristão de Deus E de uma vida Mais além O céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem Que Jesus tem pelos seus Dando livramento em plena luta Jesus é o nosso grande luta Jesus é o nosso grande luta Jesus é o nosso grande antecessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Amém Ações Obrigado.